E aí pessoal, como vão aí nessa Páscoa, quer dizer, como foram na verdade né, esse vídeo vai estrear na quinta-feira depois da Páscoa, mas eu tô gravando justamente... na Semana Santa, no fim de semana de Páscoa. Então hoje vamos continuar aqui com nossa playlist do livro Contra o Método do Paul Farabend. Nós estamos no episódio 5, se você não tá acompanhando aí, chegamos no episódio 5 dessa playlist, chegando aqui, se eu não me engano no capítulo 5. Deixa eu abrir aqui, é, capítulo 5. Antes de começar, não esqueço de se inscrever no canal, é só clicar no botão vermelho que tá aí logo abaixo e se inscrever no canal. De like no vídeo, né, é só clicar no likezinho aí. E também faça algum comentário e compartilhe o vídeo, né, só, são playlists de epistemologia. Teve muita gente procurando saber sobre epistemologia, sobre os grandes epistemólogos do século XX, como o Paul Farabend, o Minilacatos, o Karl Popper. Então, aqui, nessa playlist, a gente tá em informações sobre isso, né, análise sobre o livro do Paul Farabend. Além disso, você pode também ser membro do canal. Sendo membro do canal, você tem acesso a conteúdos exclusivos, como as lives que a gente já teve. A gente já teve duas lives. A gente vai ter mais aí, vai ter acesso aos conteúdos exclusivos do canal, por apenas R$7,99 por mês. E você pode apoiar o canal também, dando o like especial aí, que é o valeu, que é o coraçãozinho com o cifrão. Você pode, ó, tá vendo aqui? Apoiar o canal no Apoia-se. Dê uma olhada aí no spot do Apoia-se pra saber o que é que eu tô falando. Vamos lá. Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho, pra lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se, no link do Apoia-se. Vá lá na nossa comunidade e clique lá pra apoiar a partir de R$1. Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de R$60, você ganha como recompensa um dos meus livros. Um desses livros aqui, a sua escolha. São cinco livros possíveis que eu posso mandar pra você direto da editora. Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar. Tem o Antropologia Filosófica, notas de aula. Tem No Quarto Escuro, no Palácio da Alvorada. E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva. Qualquer um desses livros, a sua escolha. É só apoiar a partir de R$60. Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já tá acumulando no canal, a gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal. Agora, vamos para o conteúdo do vídeo. Valeu! Viram aí? Esse é o Apoia-se. Você pode apoiar o canal por qualquer valor, certo? Os apoiadores atuais, muito obrigado pelo apoio que tem dado ao canal. Mas, com mais gente apoiando, a gente pode pegar e melhorar mais ainda nossos vídeos aqui. Além disso, tem livro novo já rolando, viu? Eu vou colocar aqui ao longo do vídeo várias vezes um card do novo livro Em Busca da Verdade 3, que já tá em pré-venda no Clube de Autores. Então, vá lá e peça o seu com desconto. Certo? Vamos lá ao capítulo de hoje do Paul Farabend. Bom, ele vai desenvolver aqui nesse capítulo. Tem bastante coisa. Nenhuma teoria está em concordância com todos os fatos de seu domínio. Circunstância nem sempre imputável à teoria. Então, é assim. Uma teoria tenta dar conta de algum aspecto de um certo universo de questionamento. Então, por exemplo, a teoria da relatividade tenta dar conta da maneira como a realidade pode ser relativizada através dos pontos de vista dos observadores. Isso é uma teoria. Agora, nenhuma teoria está em acordo com todos os fatos de seu domínio. O domínio daquela teoria, às vezes, não está de acordo, não está em consonância com os fatos daquela teoria. Menos fatos relacionados àquilo ali. Circunstância nem sempre imputável à teoria. Então, você não pode dizer que é por causa da teoria. Porque a realidade é meio caótica mesmo. Então, nem todos os fatos relacionados estão de acordo com a própria teoria. Então, é como se eu pegasse e citasse a teoria da evolução para explicar algum aspecto da natureza humana. E aí, tem um fato ou outro que não está de acordo com aquilo ali. Porque as teorias são falhas. As teorias são momentâneas, digamos assim. Elas dão conta de um certo aspecto da realidade. Então, problematizando a questão, A sobrevida de uma teoria está ligada muito à capacidade dela de ir se adaptando aos novos fatos que vão surgindo. Então, não necessariamente todos os fatos possíveis de serem relacionados em relação àquela teoria precisam estar de acordo com o que a teoria diz para que a teoria subsista, para que a teoria continue existindo. É claro, se uma quantidade grande de fatos passa a não concordar com a teoria, a teoria cai por tempo. Precisa ser elaborada uma nova teoria. Mas não quer dizer que a teoria precise... Todos os fatos relacionados com a teoria estejam de acordo com a teoria. Os fatos se prendem a ideologias mais antigas. E um conflito entre fatos e teorias pode ser evidência de progresso. Então, é mais ou menos o que eu falei antes, sobre o período anterior. Um fato é visto como fato porque uma certa comunidade, digamos assim, uma certa coletividade de pessoas enxerga aquilo como fato. Então, provavelmente antes de ser hegemônica a teoria leocêntrica, era fato de que o Sol girava em torno da Terra. E não que a Terra girava em torno do Sol. Isso era um fato. Porque todas as pessoas viam e confirmavam e entendiam o mundo desse jeito. Então, como ela é presa, o fato de estar preso em uma ideologia, em um momento histórico, em um momento cultural específico, quando vem o contraditório sobre aquele fato, quando alguém, ela reelabora o fato, é possível aí que haja não uma perda, um conflito entre fatos e teorias existentes. Mas seria uma evidência de um possível progresso na formulação teórica. Então, isso é bem interessante. Porque muitas vezes nós, como pensadores, cientistas, filósofos, nós nos prendemos a factualidades que a gente se acostumou a entender como verdadeiras. E aí, quando uma possibilidade de nova interpretação, de nova formulação aparece, e a gente vê como uma ameaça, a gente não se deixa progredir, não se deixa avançar naquilo de possível, naquela nova teoria, naquele novo aspecto. Esse conflito corresponde, ainda, a um primeiro passo na tentativa de identificar princípios implícitos em noções observacionais comuns. Então, aqui, é bem interessante, porque os exemplos que o Fireband dá quase sempre são relacionados com Galileu, dá pra ver o seguinte, quando o Galileu, Copérnico antes de o Galileu, trouxeram uma questão nova, trouxeram uma possibilidade de questionamento novo sobre o modo como funcionava o universo ao redor deles, o universo não cabe. Hoje, somente o sistema solar, digamos assim, o Sol, o Planeta Terra e os astros visíveis ao redor. Quando trouxe esse novo questionamento, essa nova forma de enxergar, obviamente causou muito desconforto, justamente porque as pessoas não viam daquele jeito e estavam acostumadas a ver de outro jeito. até que pudesse tornar algo propagável. Por isso que o Fireband fala muito que o Galileu era um ótimo publicitário, era alguém que fazia muita propaganda sobre o que ele tinha elaborado, como se fosse uma descoberta, uma grande descoberta da verdade e tal, mas ele propagava bem. E aí, a Angariana Adeptus, aquela nova ideia, aí você consegue pegar e refazer a elaboração científica de modo a trazer uma novidade para a teoria. E isso seria, digamos assim, o processo que se acumulou ao longo do tempo de construção do conhecimento científico, do conhecimento filosófico, do conhecimento voltado para essa linguagem, essa linguagem que não é religiosa, ou mítica, ou dogmática, que não deve ser descartada como modo de interpretar o mundo, mas deve ser colocado, assim, cada um no seu lugar. Que é essa a grande questão, né? E aí o Fireband está dando, assim, nesse capítulo especificamente, no capítulo 5, está chamando a atenção da importância de valorizar o fato contraditório, ou aquilo que parece que vai contra. Então, você tem uma teoria que aí tenta formular uma coisa global sobre, sei lá, sobre os movimentos dos astros, sobre a natureza humana, sobre os princípios econômicos, seja o que for que você esteja formulando, esteja formulando sobre a realidade. Então, aqueles aspectos que parecem contrários ou opostos, muitas vezes é o que traz a possibilidade de um progresso, né? Um maior progresso daquilo que está sendo elaborado. E uma maior abrangência também. Certo? Pelo menos é assim que eu interpreto o que ele diz nesse capítulo. E aí... Bom, e é isso. Certo? O capítulo 5 fala sobre isso. Então, é... Eu queria aproveitar, já que o vídeo não ficou tão longo, né? Pra você, né? Que está aí acompanhando a playlist ou pegou o vídeo hoje. Se puder, dê uma olhada no... Nas páginas disponíveis desse meu novo livro. Não sei se está aparecendo agora aqui pra vocês. Ou se... Ou ao longo do vídeo, eu coloquei alguns momentos aí. Agora, na hora da edição, eu coloquei o card mostrando o meu novo livro Em Busca da Verdade 3. Certo? Que até tem uma relação, inclusive, com epistemologia, né? O Em Busca da Verdade 1, que é esse vermelho aqui a mim atrás. O vermelho. O primeiro capítulo dele, né? É justamente... Se chama Epistemologia. Que é questionando justamente a possibilidade de formulações sobre certos temas que alcancem um nível de reconhecimento como verdade. É por isso que é em busca da verdade. Então, não dá pra dizer que há uma verdade absoluta. É uma verdade estabelecida. Mas é possível você buscar, especialmente, em filosofia e ciência, né? Em religião ou em ficção. Você não tem por que buscar. Você elabora a partir daquilo que você tem como crença e pronto. Aí tem a aceitação ou a fé ou não. Mas, em relação à filosofia e ciência, é possível e deve-se buscar sempre o mais verdadeiro possível. Certo? E aí, uma contribuição importante do Farabend e também de outros epistemólogos, né? Como Thomas Kuhn, Karl Popper, é que há uma importância grande relacionada com a comunidade, né? Com quem? Com os pares. Tentando superar o melhor possível as vaidades com o pesquisador, né? Que, às vezes, aquilo que você descobre não é exatamente relevante para a afirmação da teoria. Mas, de repente, pode ser uma contribuição pequena, modesta, para o aprimoramento da teoria como um todo. ou afirmando alguma coisa ou chamando a atenção para alguma coisa que não faz sentido. Então, tudo isso aí é bem interessante. E nesse meu livro terceiro agora, Em Busca da Verdade 3, os subtópicos, digamos assim, interligados são a sexualidade, a pornografia e a indústria cultural. E aí, eu tento elaborar justamente uma pequena teoria, né? Os livros são em formato de ensaios sobre como nós desenvolvemos modernamente a nossa sexualidade ligada à indústria cultural, especialmente a indústria cultural pornográfica. Então, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Se você clicar no segundo link da descrição, você vai achar disponível lá, acho que, 12 páginas do livro. Então, é um bom pedaço de livro que você lê para ver se não é algo do seu interesse ou do interesse de alguém que você conheça. Certo? Então, dê uma olhada lá. É só clicar no segundo link da descrição e dê uma olhada lá. Então, eu vou ficando por aqui. Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você não está inscrito, dá like no vídeo, comentar, compartilhar. Você pode se tornar membro do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos também. Você pode ajudar o canal clicando aí no valeu, que é o coraçãozinho com cifrão. E dar uma gorjeta para o canal. E você pode também apoiar o canal através do Apoia-se, que é o primeiro link da descrição. Certo? Eu agradeço aos meus apoiadores de sempre. Certo? Se quiser, qualquer novo apoiador, seja bem-vindo também a apoiar com qualquer quantia. E a gente vai ficando por aqui. Não esqueça, dê uma olhada também no novo livro. No novo livro em busca da verdade 3. Vamos lá. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.